A quarta-feira foi de comoção em todo o mundo pela morte do afro-americano George Floyd. Em Minneapolis, o filho dele, Quincy Mason Floyd, foi acompanhado pelo advogado da família até o local onde o pai perdeu a vida ao ser imobilizado pelo joelho de um policial branco por nove minutos. Os protestos seguiram na capital Washington, com as pessoas em marcha em direção ao Capitólio. A manifestação foi embalada pela frase Vidas Negras Importam. Em solidariedade aos protagonistas dos protestos pela morte de Floyd, várias celebridades americanas anunciaram doações de centenas de milhares de dólares. O dinheiro vai ser usado para pagar as fianças dos manifestantes presos. Em Londres, do outro lado do Atlântico, a indignação com a brutal morte de Floyd também tomou conta da capital inglesa. O ator John Boyega, conhecido por interpretar Finn na trilogia de Star Wars, participou da manifestação. Lamentamos a morte de George Floyd. Fiquei chocado e enojado com o que aconteceu. Minha mensagem para o presidente Trump e para todos nos Estados Unidos é que o racismo não pode ter lugar na nossa sociedade. Este é um posicionamento que acredito ser compartilhado pela maioria das pessoas em todo o mundo. Ainda na Europa, centenas de pessoas se reuniram para pedir o fim do racismo e justiça pela morte de George Floyd em Frankfurt, na Alemanha. A manifestação acabou ficando tensa e houve confronto com as forças de ordem que usaram o gás lacrimogêneo.